Calor, calor! Calor, calor! Oi, gente, boa tarde. O Globo Esporte já está no ar. Agora vamos fazer um sorteio para saber qual o assunto que vai começar o programa. Aqui está o pote com as bolinhas. Vamos ver o que temos aqui. Vai para a rua agora. Então está feito o Globo Esporte. Vem para as ruas para saber o que o torcedor achou do sorteio de ontem à noite dos grupos da Libertadores. Será que o atleticano ficou feliz? Vamos ver. Bom dia. Viu o sorteio ontem? Como foi? O galo vai pegar quem? Estava trabalhando ontem. Então eu te conto, menino. O galo vai ficar no grupo. O Atlético saiu no grupo G. Do Libertado Paraguai, Alianza Lima do Peru e o Atlético Paranaense. Então vai levar essa? Eu só não queria. Cais no time do Flamengo. Existe time brasileiro aí. Nossa, bateu a Paranaense das Paz. Ganhou a Copa do Brasil recente lá. Campeão da Copa do Brasil de 2021. Não, esse aí é freguês nosso, né? O Atlético Paranaense. O Xará. O que você é? Esses times da América do Sul são chatos. São chatos. É índio de raça? Ele tá com a camiseta de raça? A hora é, Libertado? O nome do time eu não tô ligado, não. Amor, você sabia que esse grupo do Atlético é o grupo do Rock'n'Roll? Pará, 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 pará. Lá no Libertado tem o Rock Santa Cruz. Ick, Rock'n! No Alianza Lima tem um atacante que é a cara do Zé Ramalho. Zé Ramalho! Quase fala abaixo que ele fica meio... O que você acha? E no Atlético Paranaense tem o Vitor Rock. Tá em choque, é Vitor Rock. É freguês, né? Era do Cruzeiro, é freguês, não é? Ick, rapaz! Pará, 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 pará. Galo já estreia semana que vem na Libertadores aqui em BH contra o Libertá do Paraguai. Guai, você conhece? Conheço, não. Pois é, campeão paraguano. Ixi, time difícil. E como é que o Hulk faz? Aquela comemoração, como é que é? Como é que é? Eu vou lá, gostei. Vou te dizer um negócio, o Galo foi bem bom, Rodrigo Caetano, diretor, até falou lá, que o Galo não vai viajar muito. Verdade, sem dúvida nenhuma. Na questão logística, favorece. Por exemplo, o Internacional vai viajar quase 36 mil quilômetros, o Atlético vai viajar menos de 15. É melhor, é melhor, sem viajar muito, time mais descansado. É, mas não vai ter que pegar altitude, eu acho, né? Não tem altitude. É o grupo da morte? Não, não, não. Nós vamos matar os outros. Que é isso, rapaz? É o grupo da vida. Da vida, é, mano. É o que tá no meio. Ah, tá entre a vida e a morte. E o que que tá entre a vida e a morte? O purgatório. O purgatório. Globo Esporte é nóis. Globo Esporte é nóis. Tem que falar. Globo Esporte é nóis. É nóis, o Novo Estúdio. Agora, está no ar. Eu adoro um sorteio, principalmente se eu ganhar. Você gosta? Curtiu? Hoje o GE vai repercutir tudo. Trazer as notícias, opiniões, tudo sobre esse sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. O Galo tá no grupo G. Vai ter a companhia do Xará Paranaense, do Libertado Paraguai e do Alianza Lima do Peru. Vou fazer o seguinte, vamos direto pra cidade do Galo. Maria Cláudia Bonucci tá lá. Eu quero saber como é que o Atlético viu esse sorteio. O grupo foi fácil, difícil. O pessoal viu com bons olhos, Bonucci. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Oi, Maurício. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Olha, pro Atlético não foi nem o melhor, mas também não foi o pior dos cenários. Tinham grupos com adversários mais tranquilos? Tinham, mas também poderia ter caído em um grupo com adversários mais complicados. Pro Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que foi quem acompanhou o sorteio ontem. Esse é um grupo difícil, porém equilibrado. E ele viu como positivo a questão das logísticas, das viagens que o Atlético vai fazer. A gente viu ele falando sobre isso agora há pouco. Serão viagens mais curtas, mais tranquilas, do que se o Atlético tivesse que enfrentar novamente times da Colômbia, da Venezuela, como foi na pré-libertadores. E isso é importante porque, como veio da pré, o Galo faz os dois últimos jogos da fase de grupos fora de casa. E são normalmente aqueles jogos que vão definir quem se classifica ou quem fica em primeiro e segundo lugar no grupo. E também, com isso, o Galo vai estrear em casa, como você disse, na semana que vem, em meio à decisão do Mineiro, mas não vai precisar viajar entre os confrontos com o América. Bem lembrado, você falou da decisão do Mineiro, Bonucci. Sábado tem o primeiro jogo contra o América, os bastidores estão agitados, inclusive na arbitragem. Pois é, né? O América queria árbitro de fora, o Atlético queria árbitro da Federação Mineira. E a gente vai ter as duas coisas, tá, Maurício? No jogo de ida, comando do América, quem vai apitar vai ser um juiz da Federação Mineira de Futebol. E no da volta, comando do Galo, um árbitro de fora será escalado. Os nomes vão ser definidos hoje à tarde. Enquanto isso, o Atlético segue por aqui se preparando. O clube se reapresentou ontem, né, aqui no CT, depois daquela folga de três dias. Mas chamou a atenção uma imagem do Bruno Fux, zagueiro, correndo no gramado. Ele que se recupera de uma fratura no pé. Mas, ó, o Atlético avisou que essas corridinhas aí fazem parte do processo de fisioterapia, tá? Ainda não tá liberado pra transição, portanto segue como desfalque, Maurício. E vamos destrinchar as datas do Atlético nessa fase de grupos. O Galo vai fazer as últimas duas partidas como visitantes. São dois jogos por mês. A primeira rodada já é semana que vem. 4x6 de abril, Atlético e Libertá aqui em Belo Horizonte. Segunda rodada, 18x20 de abril, jogo contra o Atlético Paranaense lá fora de casa, jogo em Curitiba. E a terceira rodada vai ser entre o dia 2 e 4 de maio, o Atlético contra o Alianza Lima do Peru. Depois, quarta rodada de 23x25 de maio, o Atlético vai receber o Atlético Paranaense dessa vez pra na quinta rodada de 6x8 de junho visitar o Alianza Lima lá no Peru. Pra fechar a fase de grupos, sexta rodada mais uma partida longe de Belo Horizonte. O jogo vai ser no finalzinho de junho, Libertá do Paraguai contra o Atlético. Jogo lá em Assunção. Anotou? Tudo no GE.globo, você pode conferir também. E agora vamos ver direitinho como é que foi esse sorteio que deixou o Galo no Grupo G da Libertadores. Foram 12 minutos de tensão. De muita expectativa. A cada nome que era lido. Luminense do Brasil. Uma reação. E assim, os grupos da Libertadores foram definidos. Eu achei um grupo difícil. O Flamengo não pode reclamar. O nosso grupo é um grupo equilibrado, né? Porque são equipes já acostumadas a jogar essa competição. O atual vice-campeão da Liberta terá a companhia do Atlético Mineiro no grupo. Além do Alianza Lima do Peru e o Libertá do Paraguai. Nós não queríamos cair no grupo. E o Atlético é isso. Nós cairmos. Caiu. Vamos brigar pra sermos primeiro, sermos segundo. Vamos brigar pra classificado. Três times brasileiros vão dividir grupo com argentinos. No A, o Flamengo terá o Racing pela frente, a altitude de Quito contra o Alcas e o estreante de o Blence do Chile. O Fluminense e o River Plate são os favoritos no D, que ainda tem o The Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do Peru. E no grupo E, o Corinthians e o Argentinos Juniors terão a companhia do atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente de Elvage e o Uruguai e o Liverpool. No grupo B, o Inter vai disputar com o Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e o Independiente em Medellín. E no grupo C, estão Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Serro Portem. Entre os times brasileiros, o Atlético Mineiro é o único que fará o primeiro jogo da fase de grupos em casa. O Corinthians vai ter que fazer uma viagem relativamente curta. Atlético Paranaense, Fluminense e Internacional vão ter que fazer um longo voo para estrear na Copa Libertadores. Já Flamengo e Palmeiras, além de terem que fazer uma longa viagem, vão começar a competição jogando na altitude. O caminho dos clubes brasileiros para chegar às oitavas de final está definido. A fase de grupos já começará na semana que vem. Será o Brasil capaz de manter a hegemonia no continente? Saberemos no dia 11 de novembro. Com o caminho conhecido na Libertadores, foco agora é Copa do Brasil e primeiro duelo da final do Mineiro. E a gente passa a falar então sobre o Grupo G, o grupo onde tem dois brasileiros e ontem ouvindo o Seabra com Pedro Abílio, ouvindo os comentaristas na televisão também, muita gente falando sobre o Grupo G, o grupo talvez mais forte, mais complicado dessas Libertadores. Você entende assim também, Fernando? Não, não entendo assim. Na verdade, eu acho que os grupos de Fluminense e de Corinthians são grupos um pouco mais equilibrados do que esse do Atlético, né? Por mais que o Atlético vai enfrentar um Libertar, que é o atual campeão paraguai e líder do Paraguaião, o Atlético, na minha opinião, é favorito. O Atlético Paranaense, por ser também o atual vice-campeão da Libertadores, e vem fazendo uma ótima temporada com 13 vitórias nos 14 jogos que tem no ano, eu mesmo assim considero que o Atlético é o favorito a passar. Não com pé nas costas, não com franco favoritismo, largo, não. Mas o Atlético, ele tem, eu acho que tem mais time do que essas duas equipes. Acredito que o Alianza Lima vai ser o chamado saco de pancada, né? E vai ser o fiel da balança ali. Quem perder ponto ali pro time peruano realmente pode se complicar nesse grupo. Mas o Atlético tem tudo pra fazer valer não só o seu mando de campo aqui, com apoio no Mineirão cheio, Mineirão lotado, né? Com a presença da torcida atleticana, mas também tem, pode muito bem fazer valer a sua superioridade técnica, porque tem muitas opções aí, mais opções que os adversários, né? Jogadores de renome ali, o Atlético se reforçou bem, vem fazendo uma boa temporada, cumprindo as suas metas até então, de chegar à final do Campeonato Mineiro, de passar a fase de grupos e ainda coloco um bônus, né? O Atlético já está ambientado a Libertadores, já passou por dois mata-matas, né? São quatro jogos, já sentiu o clima em campos adversários e as outras equipes, principalmente a Atlético Paranaense e o próprio Libertar, vão começar do zero. Então, o Atlético que estreia na semana que vem contra o Libertar, né? Um jogo que o Atlético não vai ter em casa, no Mineirão. Um jogo que o Atlético não vai ter o Hulk, que está suspenso, não vai ter o Christian Pavon também, que cumpre os seis jogos de suspensão. O Christian Pavon só vai estar liberado na terceira rodada da fase de grupos. A gente trouxe uma matéria hoje que o Atlético pode ter ou deve ter apenas dois atacantes em campo, né? Só os dois titulares, que seriam titulares, no caso, o Paulinho e o Vargas. Por quê? Porque o Ademir está sendo negociado com o Bahia, o Sacha também está em vias de ser anunciado pelo Red Bull Bragantino e o Allan Kardec que não consegue voltar, né? Por conta da cirurgia. Então, aí a gente está vendo que das sete opções, apenas duas aí, vão estar aptas, que seria Paulinho e Vargas. Mesmo assim, um ataque bom, um ataque de renome, um ataque qualificado, mas o Atlético tem que olhar com carinho essa questão das reposições, né? O CUD já pediu reposição para, se tiver que sair, que entre, e o Atlético tem um prazo pequeno, né? Tem até sábado que termina a inscrição, né? O prazo de inscrição para essa fase de grupos. O Atlético, se tiver que repor, vai ter que repor aí até sábado, vai ter que correr contra o tempo. Mas, nesse, nesse... Primeiro eu quero a opinião de vocês dois a respeito desse grupo, né? O que vocês acharam desse grupo do Atlético? Antes de chamar o nosso convidado. Você gostou desse grupo? Você acha que foi dos males o menor Atlético que poderia ter pegado um time brasileiro, teoricamente, o Atlético Paranaense seria o mais viável? Qual que é a sua opinião, Léo? É, acho que o Atlético Paranaense, hoje, não pode trazer ele como, né? Um adversário fácil, muito longe disso. Você disse, é o atual vice-campeão da Libertadores. E vem numa ascensão e com um projeto sólido, né? Tá consolidado, temporadas e temporadas, apresentando um futebol bem competitivo, o Atlético Paranaense. Então, é um adversário forte que o Galo tem dentro do seu grupo. E é aquele tal negócio, quando você tem um forte candidato a avançar, e aí, você tem um paraguaio e um peruano. E as melhores campanhas dos dois chegaram apenas à semifinal de Copa Libertadores. O Atlético até chegou a enfrentar o Libertar em 2017, com uma vitória e uma derrota. Aquele negócio, não pode tropeçar, né? Se tropeçar com esses adversários, tem que deixar essa margem de erro justamente pro seu principal rival brasileiro e conseguir pontuar, vencer em casa, que seja, empatar fora e vencer em casa, diante do Libertar e também do Alianza Lima. Acho que a gente tá numa parte muito inicial ainda da temporada, na maioria dos países aqui na América do Sul, então é um pouco difícil tecer análises mais profundas, porque, assim como o Campeonato Estadual, os campeonatos nacionais peruano, o campeonato do Libertar no Paraguaião, como o Fernando falou, enganam muito nesse princípio, né? O Libertar tá liderando, o Alianza Lima é terceiro colocado no peruano, nomes experientes, mas eu acho que o Atlético se deu bem sim no seu teste. Poderia ter sido muito pior tendo em vista de que o Galo tava no pote quatro. A expectativa ao longo de todo o dia, em todas as entrevistas que o Rodrigo Caetano deu lá no Paraguai, ele falava, não, estamos no pote quatro, não fizemos por merecer estarmos melhor classificados, enfim, o Atlético acabou se dando bem no sorteio por conta disso e vai enfrentar um adversário doméstico, um adversário em que tem muitos bons números no início de temporada também, com base em Campeonato Estadual, que é o Paranaense, mas é um adversário em que o Atlético tem um ótimo histórico recente contra ele, inclusive ganhando em mata-mata, né? Ganhando na final da Copa do Brasil em dois mil e vinte e um. Então acredito que o Atlético tenha se dado bem, não se deu tão mal no sorteio como poderia ter acontecido. Além da força, né, dos adversários, tem um fator também positivo pro Atlético, que é a logística, né? O Atlético vai fazer duas viagens pra fora do Brasil somente nas duas últimas rodadas, porque ele vai enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba e são, as viagens pra fora são viagens tranquilas, viagens pra Assunção e viagens pra Lima com voo direto. O Atlético passou... Vai pro interior dos países, né? Exato, o Atlético passou pra Carabobo, né, Venezuela, onde teve que ficar muito tempo no avião e até no Panamá, própria Colômbia também quando enfrentou o Milionários, apesar de ter sido voo fretado, mas é um tempo a mais aí dentro do avião que prejudica. E agora a gente traz, né, a opinião do diretor de futebol do Atlético a respeito desse grupo, né? Será que ficou, na opinião dele, um grupo equilibrado? Eu acho que o nosso grupo ficou equilibrado. Vamos enfrentar a equipe de uma das maiores torcidas no Peru. Estádio espetacular, né, um piso espetacular também. Vamos enfrentar, aí é o caso do Libertad, que é uma equipe tradicional, acostumada, né, a esses confrontos aqui, que não tem uma grande torcida, mas tem talvez o maior investimento aqui no Paraguai, né? Então, assim, a gente sempre tem que analisar todos os lados, na parte logística, não vamos ter aí nenhuma dificuldade maior, né, no interior, imaginemos aí, interior de um país, né? Enfim, então isso é o lado bom da coisa, mas vai ser muito equilibrado. Eu acho que, falando, estavam falando com o Felipão e com o Coalissão aqui, que muito do que vai definir se nós, dois brasileiros, vamos conseguir passar e ter sucesso é o que nós vamos conseguir na nossa casa e o que que um vai ajudar o outro quando enfrentar esses adversários fora de casa. Mas, é, eu participo de muitos grupos, né, de torcedores, teve clima de tensão ali, quando saíram ali no mesmo pote, Flamengo, Racing, né, torcedor atleticano quando começou a abrir o... Foi de cara, né, foi de cara, Flamengo e Racing. E aí o torcedor atleticano ali no, quando foi abrir os quatro, o pote quatro, né, falou, pelo amor de Deus, esse primeiro não pode ser o Atlético. Imagina um Atlético caindo num grupo de Flamengo e Racing, realmente aí seria considerado o grupo da morte, né? Ô Fernando, você prefere enfrentar Teranzo e Vitor Roque, Cueva e Barcos, ou Taquara Cardoso e Roque Santa Cruz? Rapaz... Hernan Barcos. Porque é Cueva e Barcos, que são adversários do Alianza Lima, já um pouco menos velhos, um pouco menos experientes do que o Oscar Cardoso e o Roque Santa Cruz, que já nem são titulares do Libertar Mais, mas estão no elenco. Os quarentões, né? Os quarentões. São quarentões, mas, e tem que lembrar que o goleiro do Libertar é grande Martins Silva, quarenta anos, foi vice-campeão, né, da Libertadores, contra o próprio Atlético, mas, olha, eu vou te falar, Hernan Barcos e Cueva tá de bom tamanho ali, porque, né, a gente sabe que o nível de campeonato peruano, por mais que eles sejam mais novos, né, o campeonato peruano realmente é bem, bem abaixo. Atlético agora mudando o foco, né, sorteio, traz sorteios. O primeiro sorteio é o sorteio da arbitragem do final do Mineiro. Hoje a gente vai ter a definição, né, de quem comanda aí o apito no primeiro jogo da final, no próximo sábado vai ser a arbitragem mineira e no jogo do dia oito vão ser a arbitragem de fora. O sorteio hoje pela FMF vai ser realizado às dezesseis horas. Na FMF a gente vai ter essa definição. E amanhã o sorteio da Copa do Brasil às quatorze horas, duas horas da tarde, a gente vai saber, o Atlético vai saber quem que vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o foco do time também, a gente vem falando muito sobre sorteios, né, libertadores, sorteio de arbitragem, sorteio de Copa do Brasil, mas o Atlético também que já começou a preparação pra grande decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético que entra em campo no próximo sábado, né, quatro e meia da tarde contra o América no Independência, com a possibilidade de dois empates pra ser campeão. É uma ótima vantagem que o Atlético teve. A gente falava na fase classificatória do Campeonato Estadual como era importante ser o primeiro geral porque acabou o descanso, né, a partir de agora. Semana que vem já tem o jogo da Libertadores, aí depois tem a final do Mineiro, o segundo jogo, o jogo de volta, aí depois provavelmente já é a semana da Copa do Brasil, do primeiro jogo, da terceira fase, depois já tem a estreia no Campeonato Brasileiro e por aí vai. Então, a partir de agora, a tendência é ter jogo meio de semana, final de semana por um bom tempo e nesse instante terá vantagem de jogar talvez por dois empates, por uma vitória, uma derrota, pelo mesmo saldo de gols. O Atlético se classificou, chegou a final assim, né, chegou a final já fazendo valer essa vantagem e tem um adversário que tá bem encaixado que é o América pela frente. Tá de volta com um vídeo que viralizou aí, né, nas redes sociais de um cidadão, né, em volta de dez seguranças com uma maleta e isso a gente descobriu que é a nova camisa do Atlético. É uma ação que o Atlético tá fazendo de mistério e tudo mais pra já chamar o lançamento da camisa no próximo dia 31, né, daqui a três dias o Atlético lança a sua camisa oficial da Adidas pra temporada de 2023, lembrando que a camisa número dois, a branca, a tradicional camisa branca vai ser lançada em abril, perdão, em maio e a terceira camisa vai ser lançada somente no segundo semestre. Calô, calô! Calô, calô! Calô, calô!